Olá, meus amigos, do Pré-1. Tudo bem? Sim, bem. Hoje a professora Dani veio trazer uma proposta de atividade muito legal para você. Sim, para você jogar com a sua família. Mas antes, como é mesmo que a gente começa a nossa aula de inglês? Sim, com a nossa Hello Song. Então, stand up, stand up, stand up. Não quero ver ninguém sentado. 1, 2, 3. Here we go. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, sir. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 sou. Hello, hello, sou. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Let's talk about food Vocês se lembram que lá no outro dia a Lily foi com quem no market? Yes, mommy and sister E o que elas compraram? Vamos relembrar? Yes, apples, apples, red apple, green apple Red apple, green apple Agora eu vou ser sozinho, vai Very good Mas foi só apple que elas compraram? No Tinha também? Yes, orange Orange E mais o que é? Bananas I like bananas Bananas And Yes, pineapple One more time Apples Good Pineapple Yes Orange Good Bananas Very good Isso mesmo Então hoje, ó, a nossa atividade Surpresa É um jogo da memória Let's make a memory game Nós vamos usar Apple Pineapple Orange And banana Pra fazer o nosso memory game Mas antes da gente fazer o memory game Vamos contar a música Das frutos To market, to market, to buy some fruit Pineapples, red apples, green apples, too To market, to market, to buy some fruit Oranges, bananas, market is done To market, to market, to buy some fruit Pineapples, red apples, green apples, too To market, to market, to buy some fruit Oranges, bananas, market is done Yes Essa foi a música de quando ali foi ao market, certo? Ok Então vamos fazer o nosso memory game Bom, a teacher deixou lá na agenda pra vocês Algumas frutinhas pra vocês pintarem, ok? Deixei apple, pineapple, orange and banana Quem conseguir pode imprimir essa folhinha duas vezes E aí você vai ter Two apples, two oranges, two pineapples and two bananas E você vai pintar Quem não tem impressora em casa, teacher, como é que vai fazer? Aí você vai desenhar, ok? Não tem problema nenhum se não puder imprimir Você pode desenhar as fruits e brincar com a gente Bom, eu já imprimi as minhas e já recortei Elas vão vir todas numa folha E aí você vai recortar, ó Recortei a orange Recortei a apple Recortei a banana E recortei o pineapple Yes Depois que você recortar os seus cartõezinhos do memory game Você precisa colar Aqui atrás, ó Uma folha colorida Porque senão vai ficar muito transparente, tá vendo? E vai dar pra você ver o desenho E o jogo da memória é legal quando a gente tem que descobrir as coisas, né? Então, ó Vou fazer aqui no meu Já colei A folha que eu tenho na minha casa é gray É cinza Olha como é que ficou Tá vendo? Você pode colar na folhinha colorida que você tiver na sua casa Depois que você colar todas as frutinhas Aí você vai recortar Pede ajuda pra um adulto, ok? Porque a gente não pode mexer na tesoura sozinho Então você vai, ó Recortar Vai recortando a sua aí Ok, pré-1 Por aqui Já recortei todas as minhas peças Então a gente ficou, ó Com Two oranges Two apples Two pineapples And two bananas Very good E o Memory Game é muito fácil de jogar Você vai virar todas as suas cartinhas, ó Desse lado Onde não dá pra ver o desenho Coloca na mesa E aí você chama alguém da sua família pra jogar Coloca todas as cartas E aí As pessoas têm que ir virando, né? O jogo da memória é assim Vira uma Ah, what's this? It's a banana Hum, vou virar outra, hein? Deixa eu ver se eu vou formar par Oh, não It's an orange Formou par? Não Não formei par Vou colocar de novo viradinho lá na minha mesa E vou chamar outra pessoa pra jogar É uma vez eu, uma vez a outra pessoa Combinado pra um Meus amores, espero que vocês se divirtam muito fazendo essa atividade Não se esqueçam de me mandar aquela foto linda Ok? Kisses Bye bye See you next class Bye 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 O que é isso?